Saiu! E tava amarrado com o nó cego. Eu acho que você devia jogar na terra. É porque eu fechei o meu cu de benzedeira, gente. Tirar. Tirei. Foi bom. Tá filmado, né? Pra gente poder conseguir fazer essas pontes, tirar essa... fazer essa costura mesmo. E a partir dessa costura, a gente vai lá no macro pra gente voltar no... Quais são esses eixos estruturantes, esses pontos em que a gente se encontra e às vezes estão tão distantes de lugares diferentes, a gente consegue dialogar e produzir juntos e trazer mesmo um aprofundamento disso. Então hoje a gente conseguiu fazer essa caminhada. Foi muito bonito, assim, muito rico. Eu vou pedir duas coisas. Uma, cada trio dupla, pegar isso depois e sistematizar. Eu tô com um computador aqui, então, em horários diferentes, porque isso a gente vai botar num lugar só. E aí eu não tenho como escrever do bom vídeo.